Ô meu camarada, muito boa noite, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH diretamente do Rimas Elaborada Nem preciso falar nada, que você já sabe, eu não preciso comentar Por isso que o primeiro salve de hoje aqui, ó, é o Guilherme Oliveira e ele mora em Poá Uma satisfação, meu amigo, salve pra todo mundo aí da sua quebrada Porque a gente quer fazer uma coisa sempre boa, que sempre muda Por isso que agora, depois dele, eu vou mandar o salve aqui, ó, pra Duda Ei Duda, você pediu seu salve, já tá mandado Agora eu vou pegar aqui e vou mandar aqui que a minha rima, ela não são das piores, né? É por isso que agora eu vou mandar um salve pro Eric, que disse que o nosso canal é um dos melhores Então satisfação aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Veio correndo atrás do pução Tem com a sandália, mas deve dele não O dedo gigante arrastando no chão Que menino esquisito Seu dente tá comendo palmito Teu mano não se alucina Dente amarelo Tá escovando é com margarina Escuta aí de repente Caralho, eu vim vim pra ver o Johnny me atacar de dente O próximo fim Vá, vó, vó, vó Vá, vó, 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 vó Tu é o Johnny? É o Johnny MC Tá mais pra Rede Globo Hipocrisia a gente vê por aqui Não gostou não, tá à toa Johnny, hipocrisia em pessoa Meu tranquilão Primeiro para de gritar Aí chega pra trás Tá com o maior bafão Meu mano, deixa eu falar Se eu tô falando que seu dente é ruim Tá precisando melhorar Pelo igual do dente Vou até atratar o teu conselho Que tu entende de repente Vou te falando, agora tu vai entender O cheiro do meu bafo é necessário Pra disfarçar o cheiro do teu CC É necessário Porra, rima tosca Vai pra cá do caralho Meu bafo é necessário Pra disfarçar o teu CC Mas precisava vir com bafo Igual do Rio Tietê Não é bacana, não é verdade Já é cronização Pato é pouco que tá bravo Mas chegar na aldeia pra mim já é revolução Sem neurose Só acostuma Ah, tu já ganhou aldeia várias vezes Deixa eu ganhar, porra Só quero ganhar uma Fica tranquilão Vai em 5 pontos Se eu ganhar Eu vou te mandar aqui então Deixa eu ganhar, meu mano Pra mim você tá de marola Deixa eu ganhar Porra, já viu que perdeu Já tá fazendo discurso De quem vai embora Já tá conseguindo o Schuller Sabe quem eu já é o feno Hoje acontece um milagre Você não viu o jurado votar em mim Você não tá entendendo Essa é a visão Salão votou em mim Pra mim tá nada a mão Caralho Ah, o cara ganhou no jurado Mesmo assim, ataca Tu tá de sacanagem Eu pensei que era só o MC Que não é pro moço Que tinha completo de inferioridade Mano Foi improviso Johnny, esquece o jurado A batalha é comigo A batalha é comigo A batalha é comigo Na batalha é comigo Na batalha é comigo Na batalha é comigo Então, sei Tem-se nem fim Essa é a boba Basta a batalha é de uma crente Mas, sei De aqui Eu faço o verso Que é potente E, cachorro Na hora do grito O rei do bundé Sem grava na frente Você é uma poupada, fio feliz pelo que você conquistou Mas você não mostrou sua levada Você não entende que eu boto minha arte Você não entende que agora esta é a parte A gente tem amizade, amizade, amizade Negócio já faz Oooooooo! Oooooooo! Tá ligado que você me tá alto? Lego, tudo aparte, aparte. Fica tão grande no teu pescoço. Ooooooooooo! Manda os barcos de forma inteligente. É o time que eu fazer tenho... Eu não vou ter que ter meu conhecimento Não vou ter que ter meu conhecimento Não vou ter que ter meu conhecimento Não vou ter que ter uma porrada Eu me prender tirado por essa cidade Infelizmente hoje eu vou te ter no tempo e só levado Você diz que eu quero seu conhecimento Desferimento, rima, eco, essência Tem que ver se seu conhecimento E a vivência eu vou correr com demência, cara Tá entendendo? Mato o universo, quanto a essência Eu não tomo eco, demente Tudo pode ver que tem gente Falando de essência ele vai perder Infelizmente ele vai me cinhar Essência do RRUP Faz do instrumental Realmente tem sardina de ler Passa esse quarto de hoje e não passa Sabe por que tem sardina de ler Eu vou te tragar e você vai virar fumaça Aí segura o feijão por favor Já vai treinando eu mato esse Você é o próximo apresentador Você é o próximo apresentador Eu vou passar você e vou pegar o salvador Você não vai pegar o salvador Sua levada é só pastel Você vai encontrar o salvador quando você for lá pro céu Sua levada você não percebe Sua levada que não é crepe e não rima nada Eu sou o salvador, vai perguntar na minha quebrada Eu sou o feijão, o mando te cair assim É mentira que você carrega a culpa Eu lembro bem o camburão Aí por favor alguém me dá uma ajuda Gente, você não sacou isso porque você é um prego Cante, nem tudo se resume ao seu insignificante ego De novo esse papinho, isso é banal Batalha passada usou meu nome nas quatro fases e perdeu na final Brincadeira meu mano, você quer falar do Cante? Como você me fala que o Cante é insignificante? A batalha pegou fogo e eu fiz um flow de abrigo Falei mesmo pra ver se aparece pra bater de frente comigo Pelo amor, qual final? A qual? Você nem chegou? Mário, eu tenho 34, isso pra mim é de boa Você tá ligado que quando eu tô rimando você mostra que você tá à toa Até porque você paga muito de pá Levanta voz, isso eu ouço Só que esse flow indiabrado o Lauro botou no bolso Você pode chegar com simplicidade Eu gosto do Kamau e isso é um presentão Só que você não tem conteúdo Hoje eu cante, mas eu já dei cascudo no Brunão Tenho mais uma Agora se acostuma Deixei pra você e vou recar Depois você é c***a nenhuma Não é decorada, você falou que eu não tô na cena Só que você tá ligado, você não ameniza Eu posso não tá na cena Mas meu caderno me contempla quando a gente precisa Fala baixo, seu idiota Você tá na cena? Acena aqui pra derrota Ooooooooh Só que você fala que tá surfando sinceramente Agora contra mim cê não compete Hoje até surfar é tipo Jack Sparrow Só que eu te mato, eu sou a Princesa Elisabeth Pô, não vai ter como né camarada Você sabe que quando rima não sei que para Não é Princesa Elisabeth Que eu tô te dando dano como se fosse danada Muito engraçado esse tipo de MC que fala que é a Elisabeth Certamente cê é Elisabeth Porque cê nunca foi back Porque no beat-trap você nunca te fortalece Pô, na verdade você se... Sua armadura tá muito fraca De toda a put-line você não fortaleceu Wey, só que cê fala de Fortaleza Sinceramente rindo mano eu vou com a sua morte Até porque você tá falha lembra a muralha Só que nessa pita rindo mano cê não é forte Pô, já era né camarada agora cê sabe nessa canção Cê podia até falar de quem Fortaleza Cê é beat de trap, rap e é nutrição Ele fala mano que J.A. não fortalece Tô que tá ligado mano que você é só uma fraude Tê é Luke, mano ele fortalece Eu sou o Popeye E nada que tsunami agora é espinafre Wey, oh, oh, oh Tô improvisando Wey, vai saber que agora eu tô bebendo Tô me fortificando por isso eu tô te matando Wey, mas sinceramente você sabe que quando cê tá rimando agora eu tenho um veredito Cala de Popeye, a sua casa cai Então tira a Olivia que eu te mato e não esvalido Wey, oh, oh, oh E eu tô te matando agora então soma O que está de chegar almeja Bateu de frente comigo o Dudu É caixão e vela preta Wey, oh, 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 oh E eu pego a rima aqui para impactar Tá vendo que você sente a dor É um sonho mesmo, não desmerece O menor que é sonhador Wey, oh, 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 oh E o que eu tô passando É festa ligou aqui E eu sempre vou compreendendo Na verdade Você é vagabal Você é racional Descina e nem facção central Wey, oh, 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 oh Eu pego essa f*** Não, eu faço furibop É porque eu vou te quebrando E me dão desacreditando Na luta Tô conquistando Eu me desespero Se não for pra fazer com emoção Nessa f*** Eu nem quero Wey, oh, 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 oh E aí Hoje em Severeiro em julho Quando o Kante faz triste Alhe vira a vizinhança do barulho Isso com f*** de Zé Povinho Tem vários menores morrendo agora no caminho Enquanto isso Mais uma mãe perde um sorriso E a vizinhança não quer ajudar Só quer Zé Povinha Sobre o mutir Eu concordo com o Kante E aí E aí Aqui é sem ladainha Cê tá ligado meu mano Não faço isso por folhinha Cê sabe que aqui é sem folhinha Várias mães perdi o sorriso do filho Mas hoje eu trago lá pra minha Cê traz pra sua Mas vão dar aqui Até porque meu f*** Você é um MC Sua mãe tá na sua casa Sem K.O. E eu tava na sua casa No mesmo dia que cê abandonou Não, não, ô seu Ramela Ela que abandonou Mas eu perdi o respeito por ela Ah, eu sou o Dorinho O que ela fez O que eu vou falar É só o meu filho Eu respeito a minha mãe Que c*** Quer se vandonear Só que isso É sua obrigação Meu mano Cê sabe por que Pra entender Cê respeita sua mãe Mas ela respeita você Isso eu não vou me esquecer Respeito a minha e a sua Só não respeito você Cala a boca Cala a boca você E seu amiguinho Ele não me respeita Esse é o conceito Vou rir uma baixinha Porque sem entender Por que eu não te respeito Porque dessa f*** Você é o maior campeão Sumiu e só voltou Quando tinha premiação Cê é o Michael Jackson Tudo bem Agora aguenta a briga lírica Com o Eminem Aô Cê não conhece da história Por isso eu te garanto Cê não fica com a vitória Ah, você não manda bem Quer falar de Eminem Eu mando bem Já eles Nem Se é que cê entende Que eu presto atenção Sem problema Você é barriqueiro Eu sou Ayrton Senna É piquei Eminem Sua rima é uma desgraça Eu sou o Slim Sheer Ele é o Slim Sheer de graça Eu sou o Eminem Sim, presta atenção então Que eu vou seguir mandando Agora e vou na sessão Eminem não Snoop Dogg Vou subir no pódio Quer vencer o Kalk Volta no próximo episódio Caramba, eu quero que sua rima é uma desgraça Se é um Snoop Dogg Sua rima é só fumaça Se você não sabe mais tendência Os meninos Seriam nada Sem o Doctor 3 Ele não parece até um alface da fazenda Aê Esse que é o ProCD Esse energético aqui foi inspirado em você Não pago até de simpatia A diferença é que o Kante não passa energia Aê Por isso, mano, você é um Loki Eu passo energia Van de Rock Super choque E aí, talvez já era essa parada Do nada pediu pra começar Alerta de decorada Aê Eu conheço Você tá ligado Que você deu tropeço O energético é meu Agora, mano, eu vou avante Então você tava tomando líquido do Kante Aê Eu deixo o seu oponente com medo aí, ó Como acessar a lista dos sábios aqui Que esse negócio de ficar com medo na batalha É só pra alguns Tem outros caras que ele já logo desabrocha Por isso que o salve primeiro aqui direto Já vai pro Wellison Rocha Obrigado, brother Nós do canal aqui é sempre operante Sem brincadeira Depois do Wellison, salve é direto pro Matheus Pereira Se você já deu o like e já se inscreveu Eu não ligo muito pro que os outros falam Por isso que depois, pra finalizar O salve é do Gustavo Allan Então, obrigada aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Tamo junto e até o próximo vídeo, é nóis